A economia é afetada pela mudança ambiental, não só afeta, que precisa ser considerada como um todo e acho que as políticas mais recentes têm tentado fazer isso e o BIS, quando solta seus relatórios, tem tentado fazer isso. Entender como que o sistema financeiro absorve os impactos dessa mudança, mas aí o BIS, o Banco Central, os bancos centrais, dá o tom ali com os relatórios, mas quais ações os bancos centrais e organizações internacionais como a FMI têm tomado de fato dentro dessas agendas de sustentabilidade? Primeiro, voltando ao BIS, você tem uma série de materiais, tem até um livro relativamente recente tentando indicar qual seria o papel dos bancos centrais mundiais para poder endereçar esse ponto da mudança climática. Se a gente for reduzir bastante, tem um papel, digamos assim, dual, duas funções mais claras. Você tem, de um lado, um papel de esclarecimento, de trazer informação para você fazer com que os bancos centrais e também, consequentemente, as economias respectivas tomem consciência desse perfil de risco e façam análises de perspectivas para entender esse perfil de risco e como é que ele se alonga no tempo. E tem um outro lado também, uma ideia de colocar os bancos centrais também como uma forma, um pilar para tentar combater a mudança climática. Então, tem um lado de conscientização e tem um outro lado mais ativo mesmo. Então, a gente vê, por exemplo, fundos de green bonds surgindo dentro dessa agenda ESG, mas praticamente na parte mais I, do environmental. E você vê os bancos centrais, e aí talvez o melhor exemplo seja o Banco Central Europeu, já começando a ter dentro do portfólio dele de fundos, fundos verdes. Isso, assim, percentualmente ainda não é tão relevante assim, mas a gente está falando do Banco Central Europeu, então a gente está falando de situações que envolvam green bonds que hoje representam mais de 20 bi de euro. É relevante, no final das contas. Ao longo disso, você também vê, e de novo o Banco Central Europeu é um bom exemplo, criação de centro de pesquisa, para poder avaliar o que está acontecendo a partir da mudança climática e, em certa medida, começar a influenciar a pauta dessa agenda para toda a região do euro. Você vê esse sentido? A FMI também vai na mesma direção, aí por um outro caminho, mas também com uma lógica de transparência, criando um portal de dados que você permite identificar a performance e desempenho dos países com relação às medidas tomadas para poder combater a mudança climática. E o apoio, a formulação de medidas para você poder direcionar a economia para um lado mais sustentável. Ele começa a tentar entender como é que são as dimensões dos riscos relacionados à mudança climática e as medidas para você mitigar e você conseguir adaptar o teu perfil econômico. Então, você vai para riscos relacionados a atividades econômicas, comércio internacional, riscos físicos, os riscos relacionados à transição e as políticas governamentais. Toda essa lógica de indicadores é uma ideia de você tentar empurrar o movimento de mudança climática para uma velocidade maior e que você consiga ter, nessa análise comparativa, um puxo adicional para você conseguir gerar uma mudança mais rápida. Legenda Adriana Zanotto